E aqui a gente começa a falar um pouco sobre o parasimpático. O parasimpático é bastante rico e ele é dividido em alguns componentes. De uma maneira geral, os núcleos desse sistema estão no crânio e no sacro. Então o parasimpático dá para ser considerado um sistema crânio-sacro, de origem dos seus neurônios. Vai estar mais ativo na fase de descanso e um dos componentes dele acaba sendo um grande modulador do simpático visceral. Isso aqui é interessante. Ele modula o simpático visceral. Quer dizer que o parasimpático visceral está presente, mas a gente não tem um parasimpático somático. O parasimpático não vai ter uma atividade lá na pílula ereção, nas glândulas sudoríparas ou nos vasos sanguíneos dessa periferia. Muito bem, isso precisa ser entendido. Ele é um modulador do simpático visceral. Com relação aos neurotransmissores, isso aqui também é interessante. A nível do sistema nervoso central, tanto o simpático quanto o parasimpático, tem a acetilcolina como substância química que vai lá e cria uma ativação desse sistema. A nível do sistema nervoso central, acetilcolina para os dois. Porém, a nível do sistema nervoso periférico, a gente já falou que o simpático tem como agentes a noradrenalina e a adrenalina. E o parasimpático tem como agente quem? A acetilcolina. Então, no parasimpático, tanto a nível do sistema nervoso central quanto periférico, a acetilcolina está ativa. No simpático, a nível central, acetilcolina. E a nível periférico, noradrenalina e adrenalina. Gravem bem essa informação. Outra diferença entre os dois sistemas é que a fibra pré-ganglionar do parasimpático, ela é longa. Ela é longa. Ela começa lá no núcleo e ela vai, 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 percorre uma distância até chegar no gânglio. E esse gânglio, muitas vezes, é intramural. Está lá dentro da víscera. São milhares de gânglios. E o neurônio pós-ganglionar é curto. E é diferente do quê? Do simpático. Onde o neurônio pré-ganglionar, ele era curto. E o pós-ganglionar adotava um caminho maior até chegar ao seu tecido-alvo. E essas diferenças, elas merecem ser consideradas.